Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Estamos aqui há meia hora exatamente do fechamento semanal e o que vem se formando tanto no RSI quanto no gráfico do Bitcoin, que já está aqui na tela, é bem importante. Isso reforça a última análise que nós fizemos. Já vamos começar aqui para vocês lembrarem. Semana passada pegamos um gráfico semanal. Vou deixar o vídeo no final aqui para vocês assistirem. Quem entrou já conseguiu uma valorização interessante. Por quê? Porque naquele momento nós tínhamos encontrado pontos de resistência dentro do RSI, que foi na entrada dessa barra. Domingo passado, exatamente esse horário, mais ou menos ali para as 8h30, 8h da noite, o gráfico do Bitcoin estava totalmente vermelho e nós já tínhamos encontrado pontos de resistência. Fiz uma explicação detalhada mostrando que aqui, diferente de que todo mundo estava pensando, era um ponto excelente de entrada com stop abaixo para fazer um trade ao longo prazo. Ou seja, durante a semana você teve chance de vender com 8% de valorização. E o que vem acontecendo hoje? Exatamente o que nós tínhamos prevido. Vamos tirar essa tela aqui, já deixa seu like, compartilha. É claro, vem fazer parte aqui da nossa família e que todas as análises eu mando no grupo dos membros para você ficar ciente. Se tornando membro do canal, tem um curso Universo Cripto que ensina essas análises gráficas para você melhorar e conseguir aumentar os seus lucros. Também estou produzindo o curso Universo DeFi focado no seu app em te ensinar a se tornar formador de mercado. Vai ser um curso bem interessante, não vai ser caro, vai estar dentro do grupo dos membros num nível acima. Vamos continuar aqui. Para a gente entender essa movimentação, imediatamente na semana passada nós plotamos uma barra nessa aqui. Ou seja, prestem bem atenção aqui, vamos subir ela que a gente vai pegar o corpo da vela para vocês entenderem aqui o que está acontecendo. Pegando todo o corpo da vela, eu disse para vocês que isso aqui, nessa primeira semana aqui, foi um golfe de alta, beleza? Bateu 31,154, entrou num engolfe de baixo, onde poderia nessa semana ter produzido um pivô de baixa acelerando a queda. Porém, como nós tínhamos média de 200, média de 100, média de 8, dando suporte no preço, aquilo ali era ponto de entrada, não de venda. Então nós fizemos uma entrada aqui, pelo menos eu comprei, e consegui pegar 8% de valorização do preço do Bitcoin. O que foi importante que eu disse para vocês? Quando nós temos um movimento de baixa dessa velocidade, é importante traçar uma retração do movimento da barra de baixo até o fundo. O que nós procuramos achar? Aonde o preço consegue ficar acima do RSI? Para ele retomar em engolfar, que isso aqui é praticamente um engolfo de alta numa barra de baixa, ela ter ficado acima de 0,5 e ideal que ele ficasse acima de 0,61. O que ele está fazendo exatamente nesse momento? Notem que ele já está fechando, faltou meia hora, ele está fechando aqui. Quando a gente reduz para o tempo mais baixo, olha que interessante, pessoal. Nós notamos o que ele vem fazendo. Ele produziu um pivô, vou limpar aqui para vocês verem, vou limpar tudo. Isso aqui, de longe, olhando de longe, tá? Isso aqui é um pivô para acelerar uma subida. Por quê, pessoal? Olha esse movimento aqui, ó. Subiu, fez um reteste, desceu e agora tentou romper e voltou. Normal ele fazer essa retração porque nós temos resistência desse fundo aqui, ó. Temos resistência forte aqui, então é importante vocês entenderem. Sendo assim, pessoal, vamos usar a mesma tática de usar a retração. Olha que interessante, vamos puxar uma retração desse movimento aqui até o fundo. O que nós procuramos em retração de Fibonacci que eu explico no curso, no grupo de membros e sempre falo que é um padrão fácil. Bitcoin perdeu esse ponto, subiu, tinha que ficar, ou seja, de toda essa alta, para ele voltar para a tendência de alta, ele tinha que fechar acima de 0,5, 0,61. O que vem acontecendo? Fechou em 0,5, excelente movimentação e no semanal também está num ponto interessante. Agora, vamos puxar uma retração daqui para ver se ele fez uma retração aonde. Olha para vocês verem como ele está forte na tendência de alta, pelo menos nesses dias. Nem fez 0,5 de Fibonacci e já está ensaiando fazer um pivô de alta. Até onde pode levar esse pivô de alta? Vamos pegar o movimento, barra e projeta o fundo que ele vem se segurando. Anotem aí que até, lembrando que essa semana nós vamos ter uma super quarta, ou seja, teremos volatilidade. Mas o preço do Bitcoin vem se mantendo forte, talvez, talvez já nos mostrando o que vai acontecer na super quarta. Então, temos que acompanhar. Pontos de alvo do Bitcoin, deixa eu puxar aqui para vocês. Esses são os três alvos. 31.142 com um alvo mais alto, 30.614 e 30.331. Notem que entre 30.331 e 30.614 temos um problema bem interessante, temos uma resistência muito forte ali. O que vem colaborando para essa movimentação? Aí a gente tem que mudar aqui para o gráfico da dominância. Para explicar o gráfico de dominância, vou pedir para vocês se atentarem nesse modelo que eu vou mostrar para vocês. Vamos operar como? Pelo RSI, que ele está muito bonito. Está vendo isso aqui? Isso aqui é um fundo duplo, pessoal. Olha, fez um fundo aqui no RSI, fez um W aqui. O que quando ele faz o W, o que ele vai tentar voltar a fazer no RSI? Voltar a retestar essa faixa aqui do 77.35 no gráfico diário. O que é isso? Se ele fizer esse reteste aqui, quer dizer que ele vai tentar vir perto dessa média diária de 8 que está subindo para dar suporte. Ou seja, nesse momento, prestem bem atenção. Vale a pena vocês estarem em Bitcoin, os altcoins vão sofrer, é o que eu venho dizendo para vocês. Quer alguma coisa que comprove essa movimentação? Olha o Ethereum barra BTC. O que nós vemos no Ethereum barra BTC? Topo duplo formado aqui no gráfico de dominância do Ethereum BTC. Isso aqui é um topo duplo, bem claro, rompimento da linha do pescoço. Ou seja, o Ethereum vai perder valor e tem chance de vir buscar esse fundo aqui embaixo do Bitcoin nessa aceleração. Por quê, pessoal? Ele está fazendo um pivô para tentar romper uma resistência importante no semanal. Para a gente poder entender, já estamos nessa luta aqui desde semana passada e eu mostrei para vocês. O ponto de resistência mais forte que ele está tentando romper, ele já rompeu. É aqui, os pavis aqui foi rompimento falso, tá bom? Então tivemos o rompimento. Olha essa barra aqui. Isso aqui foi um pivô de alto que também vimos no canal semana passada. Está trazendo para 52% ou no mínimo 51,20%. Operar short no Bitcoin com um padrão desse, eu acho que é loucura. Ah, o mercado vai cair na quarta, mas temos tempos para poder acelerar até lá. Ah, notem que no diário e tempos mais curtos, olha para vocês verem, fizemos um engolfo de alta, fizemos um engolfo de baixa e agora estamos fazendo um novo engolfo de alta que está demonstrando vir buscar esse topo aqui e depois 52%. Já o Ethereum na paridade USDT, na paridade dólar, vem sofrendo bastante, vem bem lateralizado. Isso aqui é um ponto bom para quem quer prover liquidez entre 1822 e 1914. 1914, você tem um raio de ação de preço no Ethereum muito bom, tá bom? Olha, 6% aqui vendendo no fundo, vendendo no topo, tentando comprar no fundo. Nesse momento no gráfico diário do Ethereum, ele vem sofrendo, vem tentando se segurar porque o Bitcoin vem ganhando valor. Se a gente muda para o semanal, a análise fica bem interessante. Vamos limpar, ele está bem parecido com o Bitcoin, mas notem que o espaço da barra aqui engolfou do Bitcoin, foi muito maior que o do Ethereum, mas notem que o Ethereum não perdeu uma média de 100, ou seja, qualquer valor próximo dessa média de 100 se torna interessante. Quer fazer um trade no semanal, trade de longo prazo, um swing trade? Stop abaixo aqui dessa média de 100 ou aqui para ser mais conservador. R$ 1.747, você vai estar buscando novos alvos. Se isso aqui for uma correção, eu espero que seja para ele voltar a subir, a gente pode puxar uma extensão, movimento que originou. Vamos puxar no topo aqui e vamos trazer até no fundo. Sendo assim, temos os próximos alvos do Ethereum, claro. Precisamos que o Bitcoin se segure e acelere. Não é a análise que eu estou indicando para vocês, mas eu acredito que o Ethereum vem em R$ 2.446 devido à formação do Bitcoin. Tocando esse fundo aqui, bem importante. Vai ser algo gradativo, precisamos ver o Bitcoin acelerando. E olha esse padrão aqui que eu separei também para vocês. Esse padrão aqui, fundo, fez um topo, fez um fundo, rompe, tenta fazer um pivô. Normalmente ele tenta fazer um pivô em cima desse topo aqui. Isso aqui é padrão de livro. Vai acontecer, pessoal? Não sabemos, mas tudo indica no gráfico que vai acontecer. Vamos puxar aqui para a gente ver a similaridade desse movimento. Deixa eu colocar tudo aqui no semanal para ficar legal. Vamos ajustar aqui os gráficos, tá bom? É importante a gente prestar atenção porque temos oportunidades de fazer entradas. Então, pessoal, olha. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Diário, estão vendo esse padrão? Olha esse padrão. Bem parecido. O que ele faz? Faz o rompimento. Logo, ele tenta acumular fazendo um fundo duplo mais alto aqui. Vamos esperar esse rompimento aqui, confirmação desse pivô. Então, o que vocês podem fazer? No gráfico de dominância, vocês podem usar para aumentar o número de Bitcoins. Entre no Bitcoin agora, tenta segurar o máximo que puder. Quando ele chegar próximo desse gráfico de dominância de 51%, ele vai dar uma fraquejada, as altcoins devem acelerar logo em seguida. Porque o normal é Bitcoin acelerar as altcoins e depois. Um gráfico de Ethereum BTC. Isso aqui é um pivô de baixa no gráfico diário. Por quê? Fizemos um fundo. Tentamos voltar. E agora estamos voltando para buscar esse fundo aqui. Por quê? Análise básica. Vamos ver. Resistência temos aqui? Não. A resistência mais forte está aqui. 0.6412. Depois daqui, nós devemos vir nesse fundinho aqui. Com certeza, podemos estar vindo buscar aqui. Ou seja, aguardamos o Ethereum vir perdendo valor devido ao Bitcoin subindo. Quando ele chegar próximo desse topo, quem tiver Bitcoin, se torna interessante trocar por Ethereum, acreditando que ele vai ter uma valorização maior. Ou seja, não envolvendo as outras altcoins, porque elas estão sofrendo também. Vamos acompanhar aí para ver se até as 21 horas não tenhamos, deixa eu limpar tudo aqui, uma reversão muito grande aqui no gráfico do Bitcoin, fazendo ele devolver. Eu acredito que não, porque seria uma queda de 6%. Acho muito difícil. O que vai acontecer semana que vem? Vamos tratar de futurologia? Eu gosto. Vamos puxar o pincel aqui. A semana fechando aqui, ele vai tentar fazer isso aqui. Romper isso aqui. Vai criar um candle verde. Faz quantos que é um verde? Vamos ver só. Ele vai querer criar um candle verde aqui. Se ele fizer um candle verde aqui, acreditem, o pessoal que está fora vai começar a ser estopado, porque tem muita ordem de stop nessa região aqui, acima dos 31, 32. Por aqui, nessa faixa tem muita zona de stop. Por quê? Temos esse fundo aqui como resistência, um pouquinho para cima dele. Com certeza, alguns traders devem ter colocado, que está a ordem tipo assim, porque eles nunca colocam na resistência total, colocam um pouquinho para cima para evitar a agulhada, mas a projeção de pivô justamente está jogando para lá, pessoal. É um ponto onde se romper, vamos vir para os 34, 37 mil dólares. Aí eu quero ver o que o pessoal vai fazer, quem ficou para fora achando que ele ia a zero, tá bom? Pessoal, deixa teu like aí. Todos os dias eu trago vídeo para vocês. No grupo de membros, R$ 0,16 por dia, R$ 5,00 por mês, clicando no link abaixo do vídeo. Lá eu mando análise, projetos, fizemos lucro. Na RB, sempre falo para vocês, no AirDrop, fizemos na AirBnDodge, mais de 140%, pegamos a R$ 36,00, recarregamos até R$ 100,00. E agora, no momento da gravação, se vender agora, R$ 90,00. Ou seja, a simetria dentro do grupo, que traz alegria para o pessoal que está lá, e convido vocês a conhecer. Se você não gostar, cancela o membro, sai fora, não tem problema nenhum, beleza? Nos vemos lá no grupo de membro, e todos os dias aqui no canal, trazendo informações relevantes para vocês, do mundo de criptomoedas, e claro, games NFT, que está longe, vai logo, volta, tá bom? Tamo junto.